Ele sobe no ônibus, um senhor de terno, gravata, bigode, chapéu, bingala, uma indumentária mais de década de 50, nós estávamos na década de 70. E ele senta ao meu lado e diz assim, ah, eu conheço os autores desse livro. E eu achei ele, puxa, mais um chato para interromper a minha leitura, né? O que é que a história de um velho e um menino pode nos ensinar sobre propósito? A ansídia é esse enfraquecimento da vontade, é quando a gente, ela começa assim com uma pequena preguiça, um cansaço, ela vai evoluindo para uma depressão e pode acabar até de uma maneira muito dramática. E esse vazio que toma conta de boa parte das pessoas deve ser preenchido por um propósito. Quer dizer, o propósito deve ocupar esse lugar que, enquanto ele não for descoberto pela pessoa, é a ansídia, então ela deita e rola nesse espaço que é pertencente ao propósito. É interessante que, mais do que encontrar o propósito, só você entrar nessa busca, que eu chamo de rito de busca, já é uma grande coisa. E aí, quer ajuda para encontrar o seu propósito? Então fica ligado porque esse é o ResumoCast e o nosso propósito é empoderar você com o conhecimento dos livros. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do ResumoCast, com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. O livro O Velho e o Menino foi publicado em 2017. O autor é o educador, conferencista e consultor Roberto Trajan. Ele é o criador de um modelo de gestão inovador e de alto impacto chamado Metanoia. Em O Velho e o Menino, o autor conta a história de um jovem que busca incessantemente definir o seu propósito, tendo como conselheiro o velho Tafu, um homem de grande sabedoria que vai aos poucos alimentando e enriquecendo a mente do jovem. A cada encontro com o sábio, ele passa a ter mais conhecimento e vai refinando o seu propósito, sempre aperfeiçoando e retirando os excessos. Essa é uma história que acontece comigo quando eu tinha meus 20 anos, universitário, e tomava um ônibus na cidade de São Paulo para ir para a faculdade, ainda trabalhava no mercado financeiro e sempre com o livro nas mãos. Eu estava lendo um livro nesse trajeto e era um livro que fazia muito sucesso naquela época, chamado Despertar dos Mágicos. A temática estava muito ligada ao surrealismo, à cosmologia, aos objetos voadores não identificados. Eu, moleque de 20 anos, curioso com isso, até que um senhor muito alinhado, ele sobe no ônibus. Ele senta ao meu lado e diz assim, ah, eu conheço os autores desse livro. E eu achei ele inoportuno, né? Eu falei, poxa, mais um chato para interromper a minha leitura, né? Mas aí eu quis desacatá-lo e perguntar, ah, o senhor conhece do que trato? E aí ele me diz do que trato o livro porque ele era amigo dos autores e ele tinha trazido o livro para o Brasil, a tradução e promovido o livro para o Brasil, trazido para o Brasil. E o livro best-seller mundial, né? E aí eu encontro esse senhor aonde? Num ônibus municipal, fazendo uma corrida nesse trajeto, no bairro da Barra Funda, na cidade de São Paulo. E quando eu comecei a me interessar por esse senhor, ele já disse que ia descer, que ele ia para editor. Ele era editor e escritor. E ele me pede, então, meus dados. Na época era muito comum andar com cartão de visita, principalmente quem trabalhava em mercado financeiro, né? E eu logo saquei do meu bolsinho aqui, paletom, cartão de visita, e com o meu endereço, meus dados, entreguei para ele, ele desceu. Bom, daí uma semana eu recebo um livro da autoria dele, autografado, dizendo Ao Passageiro de ônibus e assina Benjamin Tafu. Então esse é o meu velho Tafu, porque eu não tinha me dado conta, e passaram já muitas décadas, É para eu entender que esse encontro tinha mudado a minha vida de uma maneira impressionante. Por exemplo, eu ainda não sabia que um dia eu ia me tornar escritor como ele. Então esse é o momento que o velho se encontra com o menino. Assim é, o primeiro capítulo do livro trata disso, e daí para diante são os encontros do velho com o menino. O velho Tafu começa a chamar o menino de Aladim, aí bem na linha do gênio da lâmpada, né? Onde você tem direito a três desejos, e a partir daí o Aladim formula os seus três desejos. Todo o livro é para que esses desejos sejam burilados e se transformem ao final em um propósito. Essa é a minha intenção como autor do livro. A minha intenção é que cada leitor faça o percurso que o Aladim fez. Que ele comece também formulando três desejos, e que esses três desejos vá tomando uma forma até que eles se transformem num propósito. Encontrar um propósito de vida ou o propósito de um negócio não é uma tarefa fácil. Mas o livro propõe um exercício. Pense dessa forma, todos os grandes propósitos começam através de desejos. Então, o desejo é a matéria-prima do propósito. É assim, o desejo é por onde tudo começa com o desejo, né? Nós somos seres de desejo. Em cima desses desejos, aí como o gênio sempre diz, o Aladim tem direito a três desejos, nunca é um só, então ele formula três desejos. Mas esses três desejos, ao longo da leitura, vão se transformar num propósito. O propósito é o produto acabado. O resultado final dos desejos é o propósito. E isso que o livro, então, oferece como propósito. É descobrir o propósito. O que vai acontecer com o leitor, e costuma acontecer, é que às vezes o desejo não é um desejo. Essa é a primeira grande descoberta que o livro oferece, né? Na maior parte das vezes, o desejo é uma carência. Então, essa é a primeira grande dica que o livro vai oferecer para o leitor. Ele diz assim, não, desculpa, isso é uma carência, não é um desejo. É isso que o velho Tafu vai dizer, né? E a carência não nos leva tão longe. Carência e desejo, ambos, têm uma força de nos movimentar para algum lugar. Se você está com sede, você logo vai procurar água. Isso é uma carência. Se você está com fome, você vai procurar comida. Isso é uma carência, mas isso não é um desejo. O desejo da maneira como, para que ele seja um futuro propósito, ele precisa ser um desejo de verdade, né? O Aladim, quando ele declara os desejos, um deles, ele coloca isso, que é ganhar muito dinheiro. Isso está muito na mente de boa parte das pessoas, ou ter sucesso na profissão. Esse era um outro desejo também que o Aladim havia declarado na primeira levada dele. Porque depois ele vai reescrever esses desejos várias vezes durante os encontros que ele tem com o velho Tafu, né? Mas ganhar dinheiro, sim, é uma carência, não é um desejo. Um desejo não poderia ser esse. Se você pensa em ganhar muito dinheiro, pensa comigo, Gustavo. Depois que você ganhou, o que é que você faz da vida? Acabou? O propósito não acaba. O propósito não é uma coisa que acaba. Ele não acaba. Você tem uma vida inteira para trabalhar ao lado do seu propósito, né? Então, assim, ganhar dinheiro é uma meta. Você pode colocar uma meta. Mas meta não é a mesma coisa que propósito. Também é uma outra diferença que precisamos... Que o velho Tafu também explica no livro. Não confunda metas e objetivos com um propósito. A gente confunda... Não confunda um sonho com um propósito. É outra confusão muito comum. Propósito é mais do que isso. No livro, o velho Tafu, ele usa a metáfora da seta e do alvo. Eu acho muito interessante colocar isso aqui. Porque normalmente a gente acha que propósito está mais relacionado ao alvo. Ou seja, algo a alcançar. Ou algo a atingir. Mas não é. É tanto o alvo, sim. É o alvo. Mas é uma seta também. A direção da seta conta tanto quanto o alvo. Propósito não é algo a ser definido. E sim, descoberto. É preciso procurá-lo. Um propósito bem definido gera transformações na vida. As oportunidades aparecem. Porque a atenção está concentrada no propósito. E em tudo que ela se relaciona. Assim, a tomada de decisão se torna mais fácil. Reserve um tempo para reflexão. Ajustes na rota e experimentação. Só assim você vai descobrir e alcançar o seu propósito. O caminho se faz caminhando. Mas como pensar em propósito em meio a contas para pagar ao caos do dia a dia? A vida tão intensa e tumultuada que todo o empreendedor leva? Como desconectar disso tudo e focar na busca filosófica e quase espiritual pelo propósito? Será que vale a pena? A bicicleta oferece uma metáfora interessante. A roda tem o aro, tem os raios e tem o eixo. Todo mundo sabe que é uma roda de bicicleta. Só estou descrevendo aqui para poder ser didático. O pneu, o aro, onde está o pneu é onde nós sofremos todos os atritos da vida. Toda pancadaria da vida está no pneu. Porque o pneu passa sobre pedras, sobre vidros, sobre pedregulhos. Então o pneu é que recebe todas as bordoadas da vida. Então as contas a pagar que você se refere, você está empregado ou não está empregado. Se você não está empregado, é um sentimento... Bom, enfim, todo o contato com o mundo do lado de fora é o pneu que faz, né? Se você está com emprego, conta a pagar, está desempregado, perdeu a namorada, ganhou a namorada, enfim, isso tudo é o que acontece no pneu. Você precisa de um eixo. O eixo é essa distância do pneu. O eixo é onde deveria estar o propósito. Se você não tem propósito, a sua vida só é o pneu. Você não tem para onde correr. Você não tem um eixo. Então você vai viver todos os atritos da vida. Por isso a assídia, a palavra do início da nossa conversa. Por isso o cansaço, a fadiga, a apatia, a anomia, a depressão. Porque você só está vivendo a tua vida no pneu. Você não botou um eixo na tua vida. Se você botar um eixo na tua vida, que é esse propósito, você vai ter um certo distanciamento desses problemas todos. Então o que é importante que se diga aqui é que todos nós, depois do propósito, vai continuar tendo contas a pagar. Vai ficar desempregado, vai estar empregado, vai perder a namorada, vai separar no casamento. As coisas da vida vão continuar. Mas você tem um eixo. Você tem um olhar relativo para isso tudo. Não é um olhar absoluto. Você vai ter uma equidistância desses problemas todos. O propósito vai fazer com que você examine essas coisas de uma maneira muito diferente. Aquilo que pode ser um grande problema, dependendo do teu propósito, às vezes é uma grande solução. Às vezes é tudo que precisava ter acontecido, era aquilo mesmo. Mas isso se você tiver um propósito. Senão você começa a viver as coisas do pneu, você começa a viver os problemas do pneu. E você começa a ser problema também, a fazer parte dos problemas. Esse é o efeito que acontece quando você não tem um propósito, não tem para onde correr. Quem não tem centro, quem não tem eixo, é desmedido em tudo. E a vida no pneu é uma vida desmedida, sem medida. Uma vida absurda. Ao guiar o jovem em sua instigante descoberta do propósito, o primeiro ensinamento do velho tafu é esclarecer a diferença entre destino e desígnio. Destino é algo determinado. Desígnio é algo a ser determinado. É dar sentido e direção à vida. É revesti-la de propósito e significado. Destino se refere ao futuro, enquanto o desígnio tem a ver com o impacto futuro das decisões tomadas no presente. Não se trata do que farei se isso acontecer, mas sim do que vai acontecer se eu fizer isso. Desígnio entra no livro, o velho tafu também explica isso. É diferente de destino. Destino é aquilo que já está traçado, está marcado, está definido. Destino e desígnio, ainda voltando agora com as palavras, vem do mesmo verbo, determinar. Destino é o que já está determinado. E desígnio é aquilo que vai ser determinado dependendo do que você vai fazer hoje. Então, o que implica é o que eu faço hoje muda o futuro. Essa é a mentalidade de desígnio. E destino é, não adianta você fazer nada que o destino está marcado. Então, tem uma mentalidade de destino que é você acreditar que tudo está determinado e se você acredita nisso, não há o que se fazer. E é uma mentalidade de desígnio, algo que você faça hoje para que as coisas mudem. Então, assim, o propósito é algo que vai ser descoberto a partir do momento que você passar pelos cinco desígnios, que é o que o livro mostra. Então, tem cinco desígnios, a partir dos quais você vai começar a abrir a percepção, abrir a visão para que o propósito apareça. Então, esse é o percurso que o leitor deve fazer, o mesmo que o Aladim fez, sob a orientação do velho tafu. Vamos ver agora quais são esses cinco desígnios, então, que é a parte principal e mais interessante do livro. O primeiro desígnio é o chamado desígnio do criador e criatura. Bom, a primeira coisa da vida é a gente assumir a responsabilidade sobre ela. Se a gente ainda arranjar culpados por a gente não estar conseguindo as coisas que a gente deseja, então, a gente está vivendo ainda uma vida de criatura. E muita gente vive desejos que não são seus. Às vezes, é o desejo do pai, às vezes, é o desejo da mãe, às vezes, é o desejo da sociedade. Às vezes, o mercado está pedindo para você fazer uma coisa que não tem a ver com você, mas você vai atrás porque é moda, porque está todo mundo fazendo. Então, a primeira pergunta, o primeiro desígnio é, você é criador ou você é criatura? Criatura é essa que deixa-se levar e sempre coloca a culpa nos outros quando as coisas não acontecem. Foi assim no tempo do Adão, que a Eva era culpada, depois a serpente. Parece que isso é uma mania humana, a de arranjar um culpado fora de si mesmo, porque talvez o ponto negativo de ser criador é você ter a frustração de não ter ninguém para culpar, porque aí você descobre que, luxo, é com você mesmo, a coisa é contigo. Então, o primeiro desígnio é você livrar-se da criatura e você encontrar dentro de você o criador que todos nós somos. Mas você precisa reavivar esse criador. Aí o desejo, ou os desejos, são três desejos que o velho Tafou pede para o Aladim, como exemplo. Os seus desejos não são desejos de outras pessoas. Esse também é um primeiro reparo que o Aladim faz, é reparar aqueles desejos que ele descobre que não são seus. Tem influências de fora, mas não veio de dentro dele, veio de fora. Então, o leitor também vai passar por esse exercício quando descobrir que ele está entrando numa história que não é a história dele. E ali é muito fácil você deixar levar, porque você tem todo um mundão ao seu redor tentando exercer influência sobre você. Mas você precisa se manter firme no teu eixo e saber quem é você e quais são os seus desejos. Às vezes, você vai precisar correr o risco de nadar contra a maré. Porque nadar a favor da maré é o que todo mundo está fazendo. Mas você é você, você não é todo mundo. Qual é o seu desejo? Essa é a pergunta-chave. O seu desejo de criador, não de criador. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Vamos ver agora o segundo designo. E lembre-se que a ideia aqui é confrontar a sua lista de desejos com cada um desses cinco designos que o livro apresenta. O segundo, ele trata da falta e da farta. Bom, isso tem muito a ver com o que nós falávamos agora há pouco, sobre carência e desejo. Quando você confunde carência com desejo, provavelmente você está pensando mais no que te falta, essa é a carência, aquilo que te falta. E desejo está mais voltado à farta, aquilo que te farta, aquilo que você tem para oferecer. O carente, ele sempre acha que ele tem crédito em relação ao mundo. Agora, aquele que tem desejo, aquele que pensa na farta, sabe que está em débito com o mundo. Quer dizer, ele é que precisa entregar alguma coisa para mim. Ele é que precisa oferecer. Ele já ganhou a vida. Então, já que ganhou a vida de presente, ofereça algo em troca da vida. E aí você vai oferecer o quê? Os seus dons, seus talentos, suas inteligências, seus conhecimentos, suas habilidades. Mas pensar em oferecer está na linha do desejo. Pensar em obter está na linha da carência. Então, o segundo desígnio é determinante para que o leitor perceba se o seu desejo está no lado da falta ou está do lado da farta. E a recomendação do velho Tafu é escolha desejos que remetem à farta e não à falta. Seguindo daí ainda, nós vamos para o terceiro desígnio, que é aquele sujeito-objeto. Nós estamos muito ligados às coisas e pouco às pessoas. A gente normalmente está preocupado com o que funciona e não com o que importa. Essa mudança de valorizar mais as coisas do que as pessoas faz com que a gente também coisifique as nossas relações. A gente acaba tratando pessoas como coisas. Então, ou seja, o velho Tafu explica uma coisa fundamental que é a diferença de ser útil e de ser contributivo. Você é útil, quem se sente útil é parecido com uma coisa. Porque úteis são as coisas. O martelo é útil, o alicate é útil, a caneta é útil, o celular é útil, mas ser útil perde a invalidade. Depois de um determinado tempo, você deixa de ser útil. Você se torna obsoleto. Esse é o problema das pessoas, por exemplo, que não têm propósito e depois se aposentam. E a vida se encurta, porque sem emprego e sem propósito, elas não sabem mais o que fazer na vida. Elas começam a se achar que não são mais úteis. E aí a vida perde para ela a importância. Então, o erro que ela cometeu foi exatamente isso, a de querer ter sido útil. Então, o que eu diria que há quem nos escuta é não seja útil. Então, o que nós temos que ser? Contributivos. É diferente, não é um jogo de palavra, não. Porque o útil remete a uma coisa. E contributivo você consegue ser por toda a sua vida, até o seu último dia de vida, ser contributivo. É isso que o Velho Tafu nos ensina. Então, é não ser objeto, é ser sujeito. E quando você é sujeito e não objeto, você trata os outros também como sujeito e não como objeto. E quando você se transforma num objeto, todo o entorno seu vai ser tratado como objeto. Todas as pessoas também serão tratadas como objeto. Então, esse designio, ele é fundamental para que você burilhe os seus desejos na linha do que importa e não na linha do que funciona. O quarto designio, ele está ligado à chama e o chamado. Então, é o encontro feliz dessa chama que habita cada pessoa na forma dos desejos e um chamado do lado de fora. Porque, evidentemente, você precisa fazer alguma relação entre a sua vocação e a convocação de fora. A vocação é o que está dentro de cada um. Quer dizer, cada um de nós tem uma vocação, que é essa chama que fala dentro de cada um. E o chamado é algo que você olha para o lado de fora e fala, poxa, tem um chamado aqui e eu preciso fazer uma conexão de um com o outro. É nessa hora que o seu desejo começa a tomar já uma forma de propósito. Os seus desejos já passaram pelo teste do primeiro designio. Ele é de criador e não de criatura. Passou pelo teste do segundo designio. Ele remete à farta e não à falta. Passou no teste do terceiro designio. Ele é voltado a sujeito e não ao objeto. Então, agora, ele precisa se conectar com o chamado do lado de fora. Nessa hora, já começa a se esboçar um propósito. Diria que algum já encontra o propósito nesse instante. Aí, já começa a enxergar o propósito. Aí, fala. Falta agora dar uma boa redação para ele. Mas já enxerga. O autor já está enxergando o que é o propósito da sua vida. É no quarto designio que ele começa a aparecer. O quinto designio é uma prova dos nove. É um teste final. O quinto designio trata do ufa e do oba. Todo propósito é oba. Nunca é ufa. Se você imaginar você vivendo o seu propósito e o teu sentimento é de ufa, ou seja, um sentimento de alívio e não de alegria, ainda não é o seu propósito. Volta e vai vendo onde é que... Qual foi o designio pelo qual você passou que você não fez o reparo adequado. Porque o sentimento que você tem que ter é de alegria. É de oba, né? Se o sentimento for de alegria, esse é o seu propósito. E você vai vivê-lo em pleno contentamento 24 horas por dia. Esse é o grande presente que o livro oferece ao leitor. Quando ele chegar nessa altura do livro e que ele começa a perceber o esboço do seu negócio, percebe que isso vai lhe trazer alegria, porque o propósito sempre traz alegria. Então ele sabe que está no caminho certo, valeu a leitura e valeu ele ter feito esse percurso que o Aladdin fez no livro também. Você descobre seu propósito quando bebe na fonte do desejo. Ele vem antes do propósito. Sem desejo, não há busca. Sem busca, não há encontro. Seu propósito depende dos desejos e seus desejos dependem do propósito. A seta busca o alvo e o alvo busca a seta. O desejo é a sua ambição, a sua intenção. É onde está a sua libido. É o sonhar acordado. Ao longo desse caminho, você vai sentir medo. É inevitável. Faz parte do jogo. Seu desafio é tornar o desejo mais forte do que o medo. A atitude vem antes. A coragem vem depois. Por exemplo, ter sucesso na profissão, por exemplo, é um desejo que não passa nesse teste. Mas contribuir por meio da minha vocação para a construção de uma empresa bem-sucedida, por exemplo, e aí você já está no caminho de um desejo que passa pelo teste. Por exemplo, ganhar muito dinheiro, o que nós falamos no começo da nossa conversa, isso é uma carência, isso não passa no teste do desejo. Mas enriquecer o mundo ao meu redor em benefício de todos já mudou de figura. Percebe a diferença entre ganhar muito dinheiro e enriquecer o mundo ao meu redor? Percebe a mudança de seta? A seta vinha para mim, ganhar muito dinheiro, ou seja, é uma coisa autobeneficiente. Agora, enriquecer o mundo ao meu redor? A coisa mudou o sentido. Gostar do que faço é uma coisa muito para mim mesmo, é uma seta voltada para mim. Ela pode se transformar, esse desejo pode ser transformado da seguinte maneira, transformar o meu trabalho em uma benção. Isso mudou o sentido, deu um outro significado para uma coisa que era antes uma carência e agora é um desejo. Só como exemplos, né? Depois tem outros, os próprios desejos do Aladdin no livro são muito ilustrativos nesse sentido. Assim como as pessoas possuem propósitos, os negócios, os empreendimentos também devem ter os seus. Sem dúvida nenhuma. Você sabe que toda a minha experiência ligada ao assunto do propósito vem nas empresas, né? No meu trabalho junto a empresas. Então, o que eu descobri? Eu descobri que uma empresa sem propósito não tem a menor graça, não é? Não é bom trabalhar nela, não é bom consumir o que ela fabrica, produz, os serviços que ela presta. Uma empresa sem propósito é uma empresa em soça. A gente pode até comprar as coisas que ela vende, mas logo que tiver uma empresa mais interessante, a gente vai para essa mais interessante e larga essa outra sem propósito. Porque a única coisa que ela tem como objetivo é lucrar, é lucrar, né? Então, eu sempre fiz esse trabalho ligado a empresas por muitos anos, né? De colocar um propósito na empresa para que ela seja uma empresa interessante. Mas a minha descoberta é que uma empresa com propósito precisa de pessoas com propósito. Isso aí é que surge o Velho Menino. O Velho Menino é o meu livro menos empresarial, né? Os meus livros anteriores são mais empresariais. E esse não. Por quê? Porque eu notei o seguinte, uma empresa com propósito precisa de pessoas com propósito. Empresa com propósito e pessoas com propósito, isso é uma história maravilhosa, é uma história transformadora, é uma história revolucionária quando a gente consegue essas duas coisas. E é isso que eu pretendo, né? Esse é o meu projeto de vida, é empresas com propósito e pessoas com propósito, né? Então, isso é o que nós precisamos e fazer essa conexão, né? As empresas oferecem o chamado, as pessoas oferecem as chamas, a conexão de ambos, então, é que torna a vida maravilhosa. Falando de propósito, o propósito do ResumoCast, esse canal que você está escutando aqui, eu, a minha equipe e todo mundo que contribui, colabora com o nosso projeto, nós todos temos um único propósito, que é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Desde a fundação do ResumoCast, o nosso projeto atraiu a atenção de diversas pessoas. A maioria se identificou com esse propósito, elas nos ajudam até hoje, elas contribuem com os conteúdos, elas nos enviam mensagens, elas nos enviam apoio, nos enviam sugestões. Algumas dessas pessoas tornaram-se parceiras, algumas olharam para o nosso propósito e falaram que aquilo ali realmente não era para elas. E saíram para fazer outras coisas com as quais elas se identificavam mais. Isso não existe problema nem um. Na verdade, ter um propósito para a sua empresa, para o seu empreendimento, desde o início, é um atalho para atrair as energias que irão lhe ajudar e estão alinhadas com o propósito e para repelir aqueles que não acreditam naquilo que está sendo feito e não irão dar o seu máximo. Agora eu quero ouvir a opinião do Roberto Tranjan sobre o propósito do ResumoCast, empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Sem parecer puxar saco, eu acho que está perfeito, viu, Gustavo? Porque você não está, isso aqui não é empoderar a humanidade, então está voltado para fora e não está voltado para si mesmo, né? Quer dizer, por meio dos livros. Os livros são meios para atingir, então você vê que você tem aí a seta e tem o alvo, né? O empoderar a humanidade é o alvo por meio do conhecimento dos livros é a seta. Então eu diria que vocês estão com um belo propósito e fico muito feliz, de certa maneira, poder fazer parte dele com a minha obra. Muito bem. As empresas com as quais eu lido todas têm propósito, né? Como, por exemplo, a Futura Tintas é uma empresa maravilhosa, fabrica tintas, mas o propósito dela é colorir vidas e isso dá um outro sentido para o que ela faz. Enquanto os concorrentes fabricam galões de tinta para botar no mercado das mais variadas formas, éticas e não éticas, essa empresa trabalha com o propósito de colorir vidas. Então é uma maravilha porque eles estão colorindo vidas e isso dá um sentido para quem trabalha na empresa que é muito mais do que ficar fabricando galão de tinta. Isso dá um sentido para o pintor porque eles construíram, a partir daí, uma universidade do pintor. Então eles estão trabalhando esse tipo de profissional chamado pintor, que é um profissional, às vezes, um pouco mal, um pouco descuidado no nosso mercado, na nossa sociedade. E ele, nessa empresa, a Futura Tintas, é tratado como ser humano, né? Ele passa por uma universidade, ele se qualifica, não só na habilidade de pintar, mas com valores virtuosos, a vida dele, né? Ele passa, por exemplo, por esses percursos, por esse percurso que o livro Velho Menino oferece, para dar um exemplo. Então imagina o quanto é grandioso para um pintor passar por um processo desse e passar por cada desígnio desse. Essa é uma empresa, então, que tem um propósito. Mais uma empresa mais conhecida é a Starbucks, que eu, por acaso, tive a honra de fazer o prefácio do livro do Howard Schultz. O fundador do livro é um livro chamado Dedique-se de Coração, onde ele conta toda a trajetória da Starbucks. Como é que umas lojinhas que vendiam café em grãos e moído lá em Seattle, nos Estados Unidos, se transformam nessa rede fabulosa, planetária, mundial. Acho que são 27 mil lojas, não me lembro agora, não. Mas como é que ele transforma um pequeno negócio, um pequeno negócio de café, que a gente tem muito aqui no Brasil, por exemplo, né? Quiosques de café. Como é que transforma isso numa rede tão grande e que tem um propósito maravilhoso, né? Eu até, então, conto isso nesse prefácio, como é que ele é por conta de um propósito que o Howard sempre teve. Ele faz do café um meio pra levar a paz pra vida das pessoas, né? Então você entra numa Starbucks, você pode estar muito atrapalhado, muito confuso, muito perturbado, mas lá você vai ter calma. Você vai poder filosofar, pensar na sua vida, pensar nas suas relações. Isso tudo ao redor de uma xícara de café. E ninguém vai te incomodar, ninguém vai te colocar pra fora, ninguém vai te dar conta antes de você querer sair, ninguém... Você vai ter essa paz de espírito que no fundo é o que ele vende. Não é o café ao meio, mas o que ele vende lá é uma paz de espírito. E é essa empresa bem-sucedida que você conhece, eu conheço, e quem nos escuta certamente conhece. O melhor líder de todos os tempos. O que sempre diferenciou um bom líder de um mau líder foi o exercício da liderança, não a denominação. O melhor líder é quem toma a iniciativa de acender a fogueira como um claro convite para que os seus colaboradores se sentem em círculo. Hoje, a fogueira tem outro nome. Propósito. O líder oferece um propósito para que os liderados também acendam a fogueira dentro de si. Um líder é aquele que sabe encandecer o breu da vida dos seus colaboradores. Ele mantém o coração da equipe aquecido. O melhor líder de todos os tempos é aquele que deixa o acampamento preparado para aquele que vai vir depois dele. Ele desperta em seus liderados o desejo de servir e de dar sentido à vida. O melhor líder de todos os tempos sabe que não é a sua visão que mais importa, mas a visão de todos. Só o sonho que se sonha junto se transforma em realidade. Um grande propósito facilita muito o papel de um grande líder. Um propósito grandioso até mesmo segundo diversas pesquisas é mais gratificante para os funcionários e atrai melhores talentos até mais do que um grande salário. Sem falar no impacto que tem um grande propósito na comunicação externa e no marketing para os clientes. Uma coisa é fato, as empresas que mais gostamos, que mais são úteis para as nossas vidas, as organizações que mais geram valor para o mundo, todas elas possuem um grande propósito. É como se fosse uma espécie de óleo lubrificante. O propósito deixa tudo mais fácil, tanto a sua vida pessoal quanto o seu empreendimento. E como o autor do livro falou logo no começo desse episódio, o que engrandece os seres humanos e as organizações é a busca pelo propósito. Mesmo que você não tenha encontrado o seu ao final desse episódio, pelo menos a mensagem que fica é que é necessário fazer alguma coisa para encontrá-lo. As vezes o que a gente precisa é de alguém que saiba dos nossos medos, dificuldades, anseios e desejos, mas que também conheça nossas intenções e potenciais. Alguém que nos ajude a compreender aqui o que sozinhos não conseguimos captar. Alguém que nos incentive a evoluir. Essa pessoa é vista como seu parceiro ou parceira de ação. Pergunte a si mesmo quem pode ser essa pessoa na sua vida? Ela sabe disso? Imagina, eu estava com uma amiga ontem e de repente cadê meu celular? E aí ela não sabia onde é que tinha colocado o celular. E eu senti que naquele momento a nossa conexão foi interrompida. Eu falava com ela e ela já não escutava mais. Cadê meu celular? Onde é que está o meu celular? E ela não conseguia mais prestar atenção em mais nada. Nós estávamos numa conversa muito boa, muito produtiva. Mas naquele momento cadê o meu celular? Bom, pintou o medo, né? O medo é isso. O medo tem esse efeito. Bom, boa parte da vida dela está naquele celular. Então perder aquele celular eu tenho a impressão que se ela fosse assaltada numa esquina e o assaltante falasse o celular ou a vida ela diria leva a vida que eu não posso viver sem o celular, sabe? Está toda a vida dela no celular. E o medo é esse sentimento que entra na nossa vida e você não consegue mais pensar no que você tem que pensar. Você não consegue mais raciocinar direito. Você não tem o papel do medo e no livro ele tem o nome de Mórbido, né? Ele é um personagem do livro Velho Menino. O Mórbido é aquele cara que não tem paciência, não tem capacidade de ouvir, não é criativo, é defensivo, procura sempre se autopreservar. Esse é o papel do medo, o papel do Mórbido, por exemplo, um personagem do livro que é importante porque a gente não consegue viver sem o medo. Mas o que a gente, o que o Velho Tafu recomenda, não deixe que ele seja o seu patrão, faça com que ele seja um servo útil. O medo pode nos ajudar se você não deixar que ele domine. Então, ele faz parte da história. O propósito é o eixo, o centro. O medo faz com que você saia desse centro. Imagina, a gente deveria colocar o propósito no nosso centro. E o medo nos leva para a periferia, ele nos desvia, ele tem o poder de nos desviar, ele tem o poder de botar a gente numa outra vibe, como se diz, num outro fluxo. Então, esse é o papel dele. Ele é perturbador. Então, você está envolvido, está no seu sentimento de oba, de alegria, aí o medo vem para te dizer que não é bem assim. E se você der ouvidos para ele, ele te leva na conversa. Mas quais são as situações do dia a dia que instigam o medo nas pessoas? Por exemplo, quando você vê os noticiários de TV. Se você vê os noticiários de TV, está tudo voltado para instigar o medo. Então, você não tem notícia boa. Mesmo pega um jornal, você não tem notícia boa. Então, existe uma indústria do medo. Essa indústria do medo faz você virar uma pessoa dócil, uma pessoa subserviente, obediente, que você vai botar a viola no saco, não vai querer dar o passo, não vai querer contar a sua história. E ele está por toda parte. Eu citei os noticiários porque é típico. Tem quem assiste o noticiário da manhã, da tarde, da noite. Então, ele fica sempre sendo, de certa maneira, influenciado por esse medo. Essa pessoa não vai pensar em propósito, não vai querer dar o passo, não vai achar que a vida vale a pena, acha que não vale o sacrifício, porque, afinal de contas, o mundo está caindo pelas tabelas. Esse é o sentimento que o medo traz na vida da gente. Agora, o medo está ligado a mais aspectos, está ligado aos apegos também. Quando eu dei o exemplo do celular e da pessoa que perdeu o celular, é um apego. Toda vez que você é apegado a alguma coisa, você vai ter medo de perder essa coisa. Eu costumo dizer o seguinte, é como se você segurasse o relógio na sua mão, para não perder o seu relógio. Só que você perdeu a sua mão, né? Você não tem mais o relógio e não tem mais a mão também. Esse é o efeito do medo. O medo é isso. A gente se apega a coisas e tem medo de perder essas coisas. É impressionante, Gustavo, o quanto esse livro tem rendido de histórias que não estão no meu controle. Porque, depois do velho menino, grupos começaram a se organizar e fazer o percurso do Aladim, né? e de começar a viver, a passar por esses desígnios nessa busca de um propósito. É interessante que mais do que encontrar o propósito, só você entrar nessa busca que eu chamo de rito de busca, já é uma grande coisa. Porque você sai da rota de fuga. A rota de fuga é tudo aquilo que te leva para o pneu. O rito de busca é tudo aquilo que te leva para o eixo, né? Então, começou a surgir esses movimentos, esse processo de pessoas que querem fazer o percurso. Tanto é que eu lancei um segundo livro chamado, desculpa a redundância, chamado Chamamentos, né? Chamamentos por quê? Porque o nome que esses encontros têm, tem o nome de chamamento. Chamamento é o nome desses encontros que acontecem em vários lugares, várias cidades. Deve estar acontecendo um nesse instante, a gente não sabe aonde. Então, isso é uma coisa maravilhosa de saber que foram milhares de pessoas no ano passado, né? E aí eu me animei a escrever Chamamentos para nutrir esse processo de pessoas que estão vivendo essa busca pelo propósito, né? Então, isso eu gostaria de dizer, porque é uma coisa que eu não tinha imaginado quando eu escrevi O Velho Menino. É uma coisa mágica, porque ela está acontecendo de uma maneira maravilhosa. Aí eu escrevi Chamamentos porque a outra descoberta de lá pra cá, do Velho Menino pra cá, é que o nosso propósito ele está aonde está a ordem natural. A ordem natural é um espaço, tempo, estado que a gente precisa viver todos os dias, né? Essa é a ordem natural, porque às vezes a gente se mete para fora da ordem. Muita gente vive fora da ordem, em estado de confusão, perturbação, e nesse estado você não encontra o seu propósito. O seu propósito você encontra quando você ingressa na ordem natural. Mas, Gustavo, acho que esse é assunto para um outro. Quando nós falarmos de chamamentos, se você desejar, a gente podia falar sobre isso. E o Resumo Cast de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. E não esqueça de deixar o seu review nos aplicativos da Apple, da Android ou qualquer um ou outro que você utiliza para escutar o Resumo Cast, que desde 2016 vem sendo publicado religiosamente toda segunda-feira e trazendo sempre para você um grande livro de negócios. Para quem nos escuta, o recado final é o seguinte. O maior presente que alguém pode ganhar é a descoberta do seu propósito. Que nada mais lhe seja tão urgente. Então, para quem nos escuta, que dê o passo no sentido de entrar nesse rito de busca para encontrar o seu propósito. e queria que ele soubesse que eu, como velho tafu, estou ao lado. Então, é só acessar o site www.robertotranjan.com.br E aí, a gente pode trocar sobre os desejos, sobre o propósito e continuar conversando sobre esse assunto que é tão fértil. Grande abraço e até a próxima semana com mais um livro para empreendedores. Lembre-se, seja valente, assuma riscos e nunca culpe ninguém pelo que acontecer. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil. Tchau, Tchau, Amém.